Olá, a próxima ferramenta que vamos apresentar a vocês é o Zoom Breakout Rooms. As salas de sessão de grupo ou subgrupos permitem dividir a sua reunião do Zoom em até 50 subseções separadas. O organizador da reunião pode optar por dividir os participantes em subgrupos automaticamente ou fazê-lo manualmente, escolhendo qual participante você quer em qual subgrupo. Ele pode alterar essa configuração a qualquer momento. Essa ferramenta é excelente para você fazer subreuniões e o anfitrião pode entrar em cada subgrupo a qualquer momento. E esses subgrupos podem voltar a ser grupo maior e subdividir novamente quantas vezes for necessário durante a reunião. Então, vamos ver como é que a gente utiliza, um momento, esta reunião para nossas aulas remotas. Então, primeiro você vai entrar na tua página, tá? Entrando na página, você vai lá em configurações, tá? Naquela, na parte esquerda tem perfil, reuniões, webinar, gravações, configurações. Clicou em configurações, reunião, vai até o final dela. Em reuniões avançadas, em reuniões avançadas e sala simultânea e clicar em sala simultânea, tá? Uma vez configurado o teu breakout room, ele vai aparecer assim para você com esse novo ícone na barra inferior da sua tela, breakout rooms. Você veja que eu tenho várias pessoas já na minha reunião única. Então, como é que a gente pode fazer isso? Clicando aqui, eu já tinha criado, você tem essa janela e você pode subdividir esse grupo em quantas subsalas você quiser. Em duas, em três e ela vai automaticamente dividindo e subdividindo para você, tá? Eu vou dividir, eu só quero dois subgrupos, tá? E ele pode ser feito automaticamente. Se entrar mais gente na aula durante a tua reunião e você quiser subdividir os grupos, é só colocar recreate e a janela abre de novo para você recriar o grupo, né? Tem opções, aqui ó, mover todos os participantes para o breakout room automaticamente. Então, assim que você fizer a divisão, essas pessoas vão automaticamente para os subgrupos. Permitir para os participantes retornar para a sala principal a qualquer hora. Vamos supor que o grupo acabou a tarefa que você deu, eles podem automaticamente voltar para a aula maior, né? Breakout room closes automatically after 30 minutes. Então, você pode também dizer quantos minutos depois você quer que as subsessões terminem. Você estipula. Ah, essas subsessões vão durar 10 minutos, por exemplo, tá? 10 minutinhos, vamos colocar aqui, né? Notifica, notifica esses alunos. Então, alguns minutos antes de terminar a subsessão, ele vai ser notificado na tela que está acabando, né? E o countdown, quando estiver terminando as aulas no subgrupo, vai ter contagem regressiva. Para terminar as aulas, tá? Eu vou deixar em branco por enquanto, para mostrar outras coisas, tá? Uma outra coisa é aqui. Você pode renomear o teu grupo. Então, eu posso falar assim, grupo blue, né? Grupo, aqui ó, blue. Aqui, renomear. Red. Eu posso dar nome para os subgrupos, tá? Uma outra coisa. Eu posso mover. Qual que é mover? Move to, exchange to. Mover é só mandar o André para o outro grupo, ó. Red. Sim. Ele já está aqui nesse grupo aqui. Está vendo? Ou trocar. Então, por exemplo, eu quero trocar o André pela Gabriele. Então, eu vou lá. Gabriele no... Então, a Gabriele vem para cá. O André vem para cá. Às vezes, é necessário você mudar os alunos de grupo, né? De subgrupos. Quando tem compatibilidade. Ou quando você quer que eles falem sobre um assunto específico, né? Então, você também tem controle de qual aluno está em qual subgrupo. Aí, você abre. Está aberto, né? Os subgrupos, tá? Aí, você quer saber o que está acontecendo no subgrupo azul. Então, você entra lá. Yes. Então, vou demorar um pouquinho. Um momentinho. Estou entrando no subgrupo azul. Tá? E já entrou. Tá? Então, eu estou junto com... Né? Quer ver? Olha. Eu estou junto com esses dois alunos. Não é? É... Eu posso... Eu posso entrar no subgrupo vermelho. Então, eu vou sair do azul e entrar no subgrupo vermelho. Yes. Está entrando. Um momentinho. Entrou. Então, eu falo com esse grupo aqui. Tá bom? É... O que mais que dá para fazer? Vamos supor que eu quero mandar mensagem para todo mundo. Então, você tem que, obrigatoriamente, entrar no breakout room. Vai abrir essa janela. E você, aqui embaixo, ó. Broadcast message to all. Você manda... Hora de voltarmos para o grupo maior. Por exemplo. Você manda mensagens para eles por aqui. Tá? Tem que ser nessa janela do breakout room. No chat da reunião geral. Não vai atingir cada um dos subgrupos. Né? Os alunos têm direito de levantar a mão. Então, eles têm na barra deles. Né? Se eles quiserem fazer uma pergunta. Levantar a mão. Quando levantar a mão, vai aparecer do lado do aluno a mãozinha. Aí, você entra na turma que você está atendendo. Né? Que pediu o seu atendimento. Tá? É... Vamos ver o que mais que tem. Basicamente, é isso. Eu vou fechar. Ah! Eu posso fechar os subgrupos. Vamos lá. Vai todo mundo voltar para o grupo maior agora. Porque eu fechei os subgrupos. Um momentinho. Voltando. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó. Todo mundo de volta num grupo maior. E eu posso voltar quantas vezes eu quiser para os subgrupos. Open all rooms. Aí, eu entro de novo. Quero reconfigurar. Quero trocar. Fazer uma outra dinâmica nesse subgrupo. Recreate. Recreate. Automatically. Or manually. Se for manualmente, você vai escolher quem você quer em qual grupo. Recriar. Vamos lá. Tá vendo? Então, você recria. Quem que vai para cá? Quem que vai para cá? Assign. Tá vendo? Designa. Vai o André. E vai a Miri aqui. Tá? Nesse grupo aqui vai o retorta, a Gabi e o outro. Pronto. Já recriei outros subgrupos. Então, você pode ir e voltar para os subgrupos quantas vezes for necessário. Tá? O Zoom Breakout Rooms, excelente para trabalhos em grupos, não é? Ele é dinâmico, ele é organizado, não é? E eu super recomendo a utilização do Zoom Breakout Rooms para quem necessita fazer trabalhos em grupos e em subgrupos. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até mais. Tchau. 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 Tchau.